Nesta quarta, uma noite especial. Logo após Carrossel, aqui a loucura não tem limite. Programa do Ratinho, às dez e meia. Funcionários da Escola Mundial vão enfrentar os pais de alunos. Será que o elenco do Carrossel vai alcançar a nota máxima? Cante se puder, às onze e meia. Quem mais bem representa o nosso país? O maior brasileiro de todos os tempos. E à meia-noite. De frente com Negra ali. Você é muito vaidosa. Agora aprende a ser. Aprendeu a ser? De frente com Gabi. Não perca, nesta quarta, uma noite especial. Só aqui no SBT.